Aí! Bota o colete que lá vem bala, hein? Bota o colete que lá vem bala, hein? Calma, não precisa brigar, se organizar, todo mundo do tempo Calma, não precisa brigar, vai se organizar, todo mundo do tempo Não vou namorar, vou pegar suas amigas Porque elas querem vida Se quiser sentar, tu não é nada Estou sonhando com você que lê Só que não tem medo, nada, nada, é terapia Não finge que me apaixone na sua botada Na minha exota sempre é sua maciçada Vem de jeito que tem medo, já tô gravada Nosso cadão rolando a merda e maquiada Vem cá, pra me dar, bota sem se emocionar Vou alimentar devagar, pra tudo se machucar Vem cá, pra me dar, bota sem se emocionar Vem cá, pra me dar, bota sem se emocionar Vem cá, pra me dar, bota sem se emocionar Ninguém pode dizer, bota sem se emocionar Vem cá, pra me dar, bota sem se emocionar Faça 23 graça, para nada sem se emocionar Vai ter, bota sem se emocionar Transcrição e Legendas Pedro Negri